O que é o Artefato? Já foi feito serviço, já foi desarmado e ele está levando material para submeter a perícia no ICRI, no Instituto Criminalístico. Senhor, as pessoas já foram presas em Rodó, são suspeitas de ter participado desse sujeito? A Polícia Militar conduziu esses suspeitos até a delegacia, mas lá eles foram ouvidos ou ainda estão sendo ouvidos pela Polícia Civil, pela Polícia Judiciária. Então, após essa oitiva deles, é que será, de acordo com o depoimento deles, informado se eles têm ou não alguma ligação com esse fato. Sobre Caxias, como é que está sendo agora a operação em Caxias, que tem um carro lá já, um carro apreendido e também as pessoas estão... Nesse Caxias, há dois ou três indivíduos no mato, cercados. Policiais Militares do 2º Batalhão de Caxias estão fazendo as buscas na mata e já receberam o reforço do COSAR de Bacabal. São duas equipes do COSAR, que é um grupo especializado em operação em área rural. Então, eles já deslocaram para Caxias e a gente espera até o final da tarde, que é o que vai procurar esses dois indivíduos ou três. E se avadiram rumo ao Matagal, lá nas marchas da BR-316. Tem gente de Caxias, tem gente que foi presa aqui em Rodó, que estava hospedado em hotel? Não, não foi confirmado isso ainda. Nós não sabemos qual é a origem deles, onde eles estavam hospedados. Eles estão prestando depoimento, a Polícia Civil tem essas informações.